Na vida pode existir milhares Para! Xoto! Merda! Ai, bom, deixa eu dormir Mas nenhum vai ser como você Para! O papai só tá te fazendo carinho Não quero carinho O que é que tu quer? Que tu me solta, idiota E cala tua boca também, lixo Não, não, tô te mandando aqui